Vamos em busca da sua aprovação no exame teórico do DETRAN. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Hoje nós vamos fazer uma revisão rápida aí. Todas as matérias são 15 questõezinhas e eu tenho certeza aí que você vai conseguir tirar um bom proveito. Bora lá, dessas 15, tentar acertar o máximo possível. Hoje eu não vou te cobrar aí uma meta. É o ideal, mais de 10, né? Mas não vou te cobrar uma meta. Espero que você acerte o máximo de questões possíveis para você se dar bem na sua prova. Vou comentar cada uma delas e pode ter certeza. Você vai conseguir sua aprovação. Vamos lá para a nossa questão número 1 do dia. Não esquece, coloca a sua resposta aí nos comentários. Segundo as normas de trânsito, o PISCA-ALERTA só pode ser usado na seguinte situação. Alternativa A, no trânsito e sob forte chuva. B, nas vias desprovidas de iluminação pública. C, em imobilização ou situação de emergência. Ou D, em túneis mais iluminados. Detalhe, quando que você utiliza o PISCA-ALERTA? Aí você fala assim, Pô, Rafaão, quando estiver chovendo muito forte, eu posso ligar o PISCA-ALERTA. De maneira alguma. Quando estiver chovendo forte, ligue o farol baixo. Se as condições não tiverem favoráveis para você continuar, vai para um local seguro. Por exemplo, um posto de gasolina. Dá um tempinho ali. O correto para você utilizar o PISCA-ALERTA é nas vias desprovidas de iluminação pública? Também não. Você vai utilizar ali o farol alto. E quando você estiver sozinho. A e a B, eu já elimino. A C, em imobilização ou situação de emergência. Essa é a resposta correta, porque nos túneis mais iluminados, você tem que utilizar o farol baixo também. Elimina a D. Resposta correta. Alternativa C. Questão número 2. Para que não ocorra aquaplanagem ao passar sobre poça d'água, o condutor deve. Alternativa A. Manter a velocidade e frear com intensidade. B. Frear com intensidade e acelerar o veículo. C. Reduzir a velocidade e apenas usar o freio motor. D. Acelerar o veículo para ganhar aderência. O que você coloca aí de resposta quanto para que não ocorra aquaplanagem? Vamos lá. Quais são os fatores que causam aquaplanagem? Já vai ser uma dica a mais aí para você ter essa resposta na sua mente. Excesso de água na pista, alta velocidade e pneu em mau estado de conservação. Pronto. E para não acontecer aquaplanagem, beleza. Você está com pneu em bom estado, você está ali com baixa velocidade, isso é difícil de acontecer aquaplanagem. Mas caso ocorra, jamais pise no freio ou vire o volante. Não faça isso de forma alguma, tá? Não pisar no freio e não virar o volante. E para não ocorrer aquaplanagem, você nem deve acelerar o veículo ali quando estiver chovendo muito. Resposta correta aqui, a alternativa C. Reduz a velocidade e useu apenas o freio motor. Caso acontecer aquaplanagem, o que você faz? Tira o pé do acelerador e segura firme no volante. Pronto. Isso vai fazer com que seu carro afunde ali naquela lâmina d'água, o pneu volta até atrito com o solo e está sanado o seu problema com a aquaplanagem. Vamos lá. Respondeu a C? Vamos lá, questão número 3. As vias urbanas abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classifica-se em Alternativa A. Trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. B. Trânsito rápido, radiais, arteriais e coletoras. C. Intermunicipais, arteriais, coletoras e locais. D. Radiais, arteriais, coletoras e locais. Classificação das vias é importante você ter na ponta da língua, porque sempre é cobrado na prova. Se não for cobrando ali, perguntando sobre as vias, vias urbanas ou as vias rurais, se pergunta sobre a velocidade. Sempre na prova, tá? Então, as vias abertas à circulação, que está falando das urbanas, vai ser a Alternativa A. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vou colocar a velocidade nelas aqui. Trânsito rápido vai ser 80, se você gosta de anotar, faz sua anotação. Arterial vai ser 60 km por hora. A coletora, 40. Agora coloca aí nos comentários, quantos quilômetros por hora é uma via local. Vou deixar essa aí de bandeja pra você. Coloca aí, quero ver se você acerta. Todos esses detalhezinhos que eu passo aqui pra você, eu tenho em slides, conteúdo pra você estudar junto comigo, dentro do meu método, que é o Plano B do CFC Digital. Se você vem enfrentando dificuldade aí de passar na sua prova, ou não tá confiante de fazer sua primeira prova, vem pro Plano B que eu te ajudo. São 25 aulas gravadas, 420 questões pra você ir respondendo ao longo do curso, mais meu suporte via WhatsApp. Aprova muita gente em todo o território nacional. É o método que mais aprova no Brasil. Dessa vez foi a Adriana, vou mostrar o depoimento dela aqui pra você. Dá uma olhadinha aí, ouve só. E ontem eu fiz a prova, né? Assisti nos seus vídeos. Não assisti, tinha dias que eu passava dois dias que eu assisti, mas aí depois assisti, assisti na reta final. Então, eu tipo, ontem mesmo, no dia da prova, foi que eu fui terminar de assistir, né? E fazer as duas provas lá, que você passa uma de 30 e uma de 40, né? Ontem foi que eu fui fazer no final mesmo, assim, pra ficar tudo na mente. Aí eu fui fazer a prova e consegui passar, passei com 30 pontos ainda, graças a Deus. E tipo, eu agradeço muito. Foi graças ao curso mesmo, sério. Graças ao Plano B aí, que deu super certo. Seus macetes são ótimos, maravilhosos. Nossa, muito bom. Obrigado de coração, viu? Imagina, Adriana. Agora eu vou só assistir os vídeos lá no final, que tem como direção, né? Porque eu ainda vou fazer a prática, eu fiz só a teórica lá, a prática ainda vai ser marcada, porque tem todo um processo. Mas espero que dê certo essa também. Essa eu tô menos... Vai dar certo. Quer dizer, eu não tô nem preocupada com essa não. A teórica eu tava bem mais. Adriana, meus parabéns. Desejo todo sucesso aí nas suas aulas práticas. A Adriana aí pegou firme no Plano B. Você viu aí que ela conseguiu passar com 30 pontos. No estado dela era 40. E ela conseguiu acertar a 30. Eu desejo todo sucesso do mundo aí pra você nas suas aulas práticas. Que Deus abençoe você, ilumine seu caminho. Deus abençoe toda a sua família. E obrigado pela confiança. Obrigado pelo depoimento. Se você quiser fazer igual a Adriana aí, passar de primeira na prova, link tá aqui na descrição, QR Code aqui do lado. Sucesso, Adriana. Um grande abraço. E boas aulas lá pra você. Não esquece de voltar aqui pra me contar quando você tiver aprovada, tá? Grande abraço. E bora lá pra nossa próxima questão, que vai ser a questão número 4. A velocidade máxima permitida em vias coletoras nas quais não existe a sinalização regulamentadora é D. Ai, ficou fácil, professor. Alternativa A, 40. B, 60. C, 20. Ou D, 30 km por hora. O que que você me responde aí? Coletora, se você voltar ali anteriormente, poxa vida, já tá a resposta. Maravilha. Alternativa A, 40 km por hora. Questão número 5. Quando pessoas com deficiência dirigem sem seus aparelhos auxiliares, isso resulta em infração. Alternativa A, com multa e apreensão da CNH. B, com multa e retenção do veículo. C, sem multa, com curso de reciclagem. Ou D, com multa apenas. Aqui um exemplo. Você tá ali, pessoas com deficiência que dirigem sem seus aparelhos auxiliares. Por exemplo, você é obrigatório usar o óculos na hora que você estiver conduzindo? Rafaão, como que eu sei disso? Quando você vai fazer esse exame médico, o médico te informa. Olha só. Você não tem condições de dirigir sem os óculos. E aí ele vai colocar uma restrição pra você, que é a letra A. Uso obrigatório de lentes corretivas. Então sempre que você estiver conduzindo, você tem que estar com os óculos. Se o agente fiscalizador para você, você não tá com óculos, ele vai te aplicar uma infração de trânsito, que é gravíssima, mais a retenção do veículo até você apresentar um condutor habilitado. Aqui a resposta correta. Alternativa B. Com multa e retenção do veículo. Questão número 6. Ao ultrapassar bicicletas, a atitude que favorece a segurança do condutor é guardar a distância mínima lateral do ciclista D. Alternativa A. 1 metro. B. 50 centímetros. C. 2 metros e 50 centímetros. Ou D. 1 metro e 50 centímetros. Sempre que você for ultrapassar um ciclista, você tem que pensar da seguinte forma. Rafaão, eu não sei se ele tá bem, se eu ultrapassar ali, eu não tiver com a distância correta, e ele cai na minha frente. Importante você guardar 1 metro e 50 centímetros de distância dele. Como que eu vou saber? Conforme você vai dirigindo, você vai pegando essa habilidade aí e dá noção de espaço que está ao redor do seu carro. Conforme o tempo, você vai ver que você consegue deixar uma boa distância ali. Se der pra mudar de faixa, melhor ainda. A rua é muito estreita, Rafaão. O que eu faço? Reduz a velocidade, dá uma buzinadinha de leve pra informar que você vai passar a melhor coisa que você faz. Assim, você evita até possíveis acidentes, tá? Bora lá, a questão número 7. Diante da placa de regulamentação R28, o condutor deve respeitar a sinalização de alternativa A, mão dupla adiante, B, duplo sentido de circulação da via, C, faixa reversível da via, ou D, sentido único de direção da via. Tem duas setas, né? Então, você não pode responder a D aqui, sentido único de direção das vias. Eu vou deixar duas aqui pra você pensar bem aí. Faixa reversível da via também não é, você tem a A e a B. Vai ser mão dupla adiante ou duplo sentido de circulação da via? Lembrando que é uma regulamentação, é obrigação você ir e vir, né? Aqui a alternativa B, duplo sentido de circulação da via. Rafaão, não é mão dupla adiante? Mão dupla adiante é a placa amarela de advertência. Tudo que é adiante, pensa, advertência. Essa sim é mão dupla adiante. Respondeu a B? Pô, se eu te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafaão, se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia pra te ajudar na sua aprovação. Bora lá, questão número 8. Em uma via, de sentido único, com várias faixas, será a faixa da direita para veículos, tananã, e a faixa da esquerda para veículos, tananã, a alternativa A, lentos e rápidos, B, rápidos barra lentos, C, motos barra quadriciclos, ou D, fusca barra motos. O que você coloca aí? A faixa da direita serve pra quem? Veículos lentos. E a faixa da esquerda serve pra quem? Pra veículos rápidos, de maior velocidade, ou para ultrapassagens. Aqui ficou simples, alternativa A, faixa da direita, veículos lentos, faixa da esquerda, veículos rápidos. questão número 9. As linhas de divisão de fluxos, de mesmo sentido, são demarcadas na cor. Alternativa A, azul, B, amarela, C, vermelha, ou D, branca. Rafão, mas tem essa questão na prova? Sempre vem, né? Fluxo do mesmo sentido. Meu mouse enroscou aqui, deixa eu apagar, eu vou fazer aqui, você já vai saber me responder. Como que eu sei que é do mesmo sentido? Poxa vida, você vê aí na sua cidade toda hora, eu tenho certeza disso. Vou pegar a cor certa aqui, ó, tem uma linha no meio, seccionada, aqui tem uma seta pra cá, e essa seta pra cá. Mesmo sentido de circulação, que cor que tem que ser essa linha? Se você colocou a alternativa D, branca, agora coloca nos comentários. E de fluxos opostos, que cor que é essa linha aí que separa as pistas? Vamos ver se você acerta. Questão número 10. A ordem de parada indicada pelo agente de trânsito deve ser acompanhada de a alternativa A, um silvio breve, B, um silvio longo, C, um silvio longo e um breve, ou D, dois silvios breves. Ontem apareceu essa questão aqui pra nós, eu fiz 30 questões do estado de Goiás. Essa daqui é uma questão geral, que aparece toda hora aí pra gente, tá? E aí eu acabei fazendo um comentário, gente, essa daqui aparece toda hora, o agente de trânsito faz assim pra você, ele vai vir com qual silvio? Um silvio breve, dois silvios breves, ou um silvio longo? Aqui ele tá ordenando a ordem de parada, e a ordem de parada, ela é acompanhada de dois silvios breves. Ó, parou. Dois silvios breves. Aqui a resposta correta, alternativa D. Questão número 11. Marca alternativa que representa a atitude correta do condutor, para evitar o ofuscamento pelo excesso de luz solar. Alternativa A, utilizar películas refletivas no parabrisa. B, desviar a visão para o centro da via. C, utilizar as palas internas de proteção do veículo, ou óculos protetores. Ou D, desviar a visão para o acostamento da esquerda. Marca alternativa que apresenta a atitude correta do condutor, para evitar o ofuscamento. O que é o ofuscamento? Também apareceu essa, não igual, tá? Não foi a pergunta, não foi igual, na prova do Goiás. Mas bem parecida, eu até expliquei. O ofuscamento é a perda momentânea da nossa visão, ou por conta de luz solar, que vem direto nos nossos olhos, ou por conta de um farol alto de um veículo. Se for de um farol alto de um veículo, na contramão de direção, você vai desviar a sua visão para o bordo do alinhamento do lado direito da pista, que é aquela linha branca que segue a pista do lado direito. Dessa forma, você evita o ofuscamento. E no caso da luz solar, você pode colocar um óculos escuro, baixar sua pala protetora, ou a gente conhece como quebra-sol. Resposta correta, alternativa C, utilizar palas internas de proteção do veículo, ou óculos protetores. Respondeu a C? Questão número 12. Quais os cuidados devem ser seguidos ao estabelecermos a distância adequada para a sinalização de acidentes ocorridos à noite? Alternativa A, apenas dobrar as distâncias. B, proceder da mesma forma caso o acidente fosse durante o dia. C, apenas utilizar sinais luminosos. ou D, dobrar a distância e utilizar materiais luminosos. Aconteceu acidente, você tem que sinalizar o local do acidente. Se for na chuva, na neblina ou à noite, sempre pense, ah, via 60, quantos metros você deve sinalizar? Se for de pista seca, 60 metros, porque a via é 60 km por hora. Se for na chuva, na neblina ou à noite, você deve dobrar esse espaço, dobrar a distância e utilizar materiais luminosos. Por exemplo, o seu triângulo já é retrorefletivo, ele tem lá os refletivos, a gente conhece como olho de gato. Resposta correta, alternativa D. Se você continuar estudando por aqui, vou te fazer um convite. Amanhã às 15 horas, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube. Então, eu já vou deixar aí para você o link aqui embaixo. Se você quiser, já marca a sua presença. Eu estou ao vivo, eu vou vendo muitos comentários de vocês, que são os alunos aqui, a gente vai tirando dúvida, então eu faço esse convite. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais também, tem aí o Insta, o TikTok, tem o Facebook, está aí na tela para vocês. Me segue lá, que você vai ver que tem muito conteúdo lá para vocês também. E amanhã, na quinta-feira, às 15 horas, ao vivo, nós vamos estar juntos aí. Vamos lá, aqui, resposta alternativa D, questão número 13. Quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida em via caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforos, com acessibilidade direta a lotes lindeiros e vias secundárias e locais será D, alternativa A, 60 km por hora, B, 30 km por hora, C, 80 km por hora ou D, 40 km por hora. Olha só, esse tipo de questão pega na prova, e aí você tem que saber em que ponto que você vai chegar para saber qual tipo de via é essa daqui. Vamos lá, a via é caracterizada por ter interseções em nível. Se ela tem interseção em nível, é sinal, isso quer dizer que ela tem cruzamentos, tá? Qual via que você pode eliminar se você sabe que tem cruzamento? A via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido ela não tem interseções em níveis. Então, a de 80 km por hora, 80 km por hora, que é a de trânsito rápido, você já consegue eliminar. Olha agora um outro detalhe aqui, geralmente controlado por semáforo, com acessibilidade direta a lotes lindeiros, que são áreas edificadas. Vias secundárias, que pode ser a coletora. Opa, a coletora você elimina aqui já também. E também, acessos locais. Você vai falar, opa, elimina local. O que sobrou para você? A via arterial. Se você colocou aqui a alternativa A, muito bem. Olha só como você consegue desvendar essa questão aqui só pela interseção em nível. aí você só vai complementando. Você vai eliminando. Ah, eliminei a trânsito rápido, as secundárias, que são as coletoras, as locais, que é o nome dela propriamente dito, que vai ter acesso às áreas locais e áreas restritas. Eliminou elas, você ficou com uma, que é a via arterial. A alternativa A. Questão número 14. A quem se aplica determinações do Código de Trânsito Brasileiro? Alternativa A. Apenas para condutores de veículos e pedestres. B. A qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles expressamente mencionadas. C. Apenas aos condutores de veículos nacionais ou D. Nenhuma das alternativas. Para quem se aplica o Código de Trânsito Brasileiro? Todos os condutores, todos os pedestres, condutores estrangeiros ou não. Aqui a resposta correta. Alternativa B. A qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores de veículos nacionais ou estrangeiros, pessoas nele expressamente mencionadas. Respondeu ela? Questão número 15. A segurança viária está relacionada a vários fatores e todos são importantes. Marque a alternativa que identifica a principal causa de acidentes no trânsito. Alternativa A. Presença de animais cruzando as vias. B. O comportamento humano ao transitar. C. Vias mal conservadas ou D. Manutenção inadequada dos veículos. Olha o que diz na pergunta. A segurança viária está relacionada com vários fatores e todos eles são importantes. Marque a que identifique a principal causa de acidente de trânsito. Se você já vem me acompanhando aqui, eu sempre falo que na aula de direção defensiva eu falo da Organização Mundial de Saúde, que nela ele cita assim, 90% dos acidentes dos sinistros de trânsito é causado pelo fator humano, 6% pela via e 4% por falha mecânica, pelo veículo. E aí, se você pensa que 90% dos acidentes é causado por falha humana, você já tem a resposta que é a alternativa B. O comportamento humano ao transitar. É o estresse, é a pressa, é querer chegar muito rápido no seu destino, tá ali muito nervoso ou tá muito alegre. Esses fatores podem ocasionar acidentes de trânsito. Décima quinta questão, respondeu a B. Agora eu quero que você me conte, você conseguiu tirar um bom proveito desse simulado? Coloca aí nos comentários quantas questões você conseguiu acertar dessas 15 aí. Rafa, acertei 10, acertei 11, 12, pô, 10 pra cima aí já tá ótimo. Acertei 9, tá dentro dos 70%. Acertou menos, não desanima, continua estudando. Eu sei que você consegue, você tem a capacidade de passar nessa prova, só você se esforçar, se dedicar. Coloca aí seu esforço que você vai ver que ele vai ser recompensado. eu tenho certeza disso. Se você estiver indo fazer sua prova, não esquece, pede sabedoria pra Deus pra você lembrar de todo o conteúdo, pra você se acalmar na hora da sua prova e eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado. Volta aqui no canal, deixa seu depoimento aqui, fala, Rafa, eu sou do estado tal, passei com tantas questões, eu tenho certeza que você vai me ajudar a motivar outras pessoas que estão sentindo dificuldade, que nesse momento pode ser você. Leia aí os comentários que você vai ver que a galera consegue sua aprovação e eu sei que você também vai conseguir. E eu te desejo uma boa prova. Porque você sabe, sorte é pra quem estuda. Você tá estudando e criando sua sorte. Te fiz o convite pra você vir pra live amanhã. Se você tiver aí disponível nesse horário, vai ser uma honra recebê-lo nessa live. Um grande abraço, uma boa prova, tamo junto. Até amanhã, o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.